Meditação guiada, semana 7. Recupere a sua vida nos pequenos momentos. Uma meditação da reflexão. Naqueles pontos da sua vida, o que você mais apreciou, o que você menos apreciou, nas últimas 24 horas. Praticar com regularidade ajuda a enfrentar cada momento do dia com mais equilíbrio, percepção e compaixão. Procure um lugar confortável, sentado, deitado, onde você possa se sentir em paz com você mesmo, nesse momento, onde você vai começar a encontrar uma leve atenção nas sensações dos pés ou no contato da superfície do seu corpo com o assento onde você está, ou deitado, nas mãos, ou na respiração. Aquela âncara que nós trabalhamos em várias semanas anteriores. Se você estiver focando na respiração, observe a inspiração e a respiração e o intervalo entre elas. Depois, expanda a atenção ao corpo como um todo. e se você escolheu as mãos, entre em contato com a palma da mão, o dorso das mãos, os dedos, desde o polegar até o mindinho. Se você escolheu os pés, entre em contato com a planta dos pés, o dorso dos pés, os dedos do pé direito, os dedos do pé esquerdo. cada sensação aí, ou dos pés, ou das mãos, se você escolheu a superfície do seu corpo, ele contato com cada parte, uma base dos pés ali, a coxa, os quadrinhos, os glúteos, região lombar, região superior das costas. cada sensação que você tiver, você possa ir gradativamente, voltando o seu foco para essa âncora que você escolheu. Sem censura, sem crítica, sem julgamento. Observe os pensamentos, veja os pensamentos irem e virem, sem você questionar, sem julgar. Tudo bem se você está pensando no futuro, ou no passado, não tem problema nenhum. Trabalhe essa compaixão, essa gentileza com você mesmo. E quando você estiver pronto, trabalhando esse foco, traga à sua mente os acontecimentos das últimas 24 horas. Grandes acontecimentos, ou pequenos acontecimentos, acontecimentos importantes, ou acontecimentos triviais. O que aconteceu? Pessoas que você encontrou, lugares onde você esteve, deslocamentos que você fez, desde pequenos deslocamentos, pequenos encontros, ou grandes, o que aconteceu nesses encontros? você permaneceu em um lugar só? Ou você fez algum deslocamento? E se você permaneceu em um lugar só, o que você fez? O que você percebeu ao seu redor e dentro de você? tente trazer à memória esses momentos pequenos, médios ou grandes, de curta duração, média duração, longa duração. E esse é o momento de você perguntar a você mesmo, o que eu mais apreciei no dia? O que mais me deu energia? O que eu achei mais revigorante? Ainda que você não consiga encontrar alguma coisa que te chame muita atenção, talvez você tenha olhado para o céu azul, ou comido alguma comida gostosa, ou, e se foi alguma comida simples, que você possa rememorá-la o quanto agradável que ela foi. Não precisa ser grandes momentos, pequenos momentos são importantes também. E agora reflita sobre essas perguntas. O que eu poderia fazer de maneira diferente para trazer mais vigor ao dia de amanhã? O que eu poderia fazer de maneira diferente para trazer mais vigor ao dia de amanhã? O que eu poderia fazer para aliviar a carga? Coisas que eu apreciaria de fato. Mais uma vez, tente deixar a mente criar espontaneamente as ideias, as imagens, respondendo a sua pergunta. O que eu poderia fazer de maneira diferente para trazer mais vigor ao dia de amanhã? E a outra pergunta, o que eu poderia fazer para aliviar a carga? Coisas que eu apreciaria de fato. E se nada vier à mente, tudo bem. você pode refletir sobre isso depois e retornar às sensações da respiração ou algum outro ponto do corpo para se ancorar. Inspira e expira novamente e volte o foco para a sua âncora. Inspira fundo, solta o ar. Inspira fundo, solta o ar. E agora, ao analisar o dia, talvez você não tenha deparado ou você tenha se deparado com alguns momentos mais difíceis. Pergunte a si mesmo, o que eu menos apreciei no dia? O que dificultou as coisas para mim? O que roubou a minha energia? E se quiser, você pode deixar esse momento vir à sua mente. Permita que ele permaneça por alguns momentos, sentimentos, observe as sensações, as reações, os pensamentos, as sensações corporais. Lembre-se de que você não precisa gostar desses sentimentos. Tudo bem, eu não gostar deles, não querer que estejam por perto. Tente se abrir para eles, permitir que sejam como são. Cada vez que você se permitir, você vai treinar não julgamento, apenas observar a sensação vindo dessa lembrança de alguma coisa que você não apreciou no dia. Alguma coisa que dificultou as coisas para você ou que roubou a sua energia. Inspire fundo, solta o ar. E agora pergunte a si mesmo, da próxima vez que tais momentos ocorrerem, como eu poderia enfrentá-los de um jeito melhor? lembre-se de ser gentil consigo mesmo. Se nada vier à mente nesse momento, tudo bem. A simples abertura, a possibilidade de lidar de maneira diferente com essas situações pode desencadear uma mudança nos padrões mentais. e lembre-se, com gentileza, observe os pensamentos, a cabeça não para, não tem problema nenhum. Você inspira, solta o ar, volta o foco para as suas âncoras, retornando aí a respiração no corpo enquanto você está sentado, deitado, e permite que uma dessas coisas que você mais apreciou retorne a sua mente. Permita isso, uma sensação de estar revigorado, de ter energia, de estar vivo. Você pode estar se deliciando com esse momento que te trouxe energia, que pode ter sido um banho, uma caminhada, um tempo para você mesmo, ou visitar um amigo, ou escutar uma música, ou dançar sozinho, ou com uma pessoa querida, passar um tempo a mais comprando comida saudável, ou saboreando aí aromas e sensações agradáveis. E nessa semana, foque nas pequenas coisas que nutrem seu espírito, que elevam o seu bem-estar, que mantenham a vida em equilíbrio. Tudo isso vai ajudar você a reconhecer os prazeres simples que deixaram de fazer parte de sua vida, às vezes, sem que você percebesse. Inspira fundo, solta o ar. Inspira fundo, solta o ar e volta para a sua âncora. Observe os pensamentos sem censura, sem crítica, sem julgamento. E deixe essa sensação de algum momento que te revigorou, que te trouxe mais bem-estar, alegria, tranquilidade, leveza. um flash não precisa ser um tema específico ou uma cena totalmente moldada. Qualquer flash, qualquer lembrança, qualquer imagem que te traga uma sensação de leveza, uma sensação agradável que você possa mergulhar nessa sensação que te traz paz, bem-estar, tranquilidade, de leveza. Inspira, solta o ar. Inspira fundo, solta o ar e chegamos ao final da prática dessa semana. Pratique todos os dias com gentileza com você mesmo. Se você ainda não assinou o canal, lembra, assina aqui e compartilha esse vídeo. Vai ser um prazer ter você junto comigo aqui nessas meditações. Deus abençoe. Deus abençoe.